. 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 Abre o capô para colocar naquele gancho que tem lá no capô dentro do motor . 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 Qual é a graça de fazer se não cai? Não é verdade? Falou tudo O carro é bom mesmo Não, o cabo deu Isso que é uma filmagem de cofre Que legal você vai botar uma ilha Porque é pequeno Não, ele está preso, só que o gancho está torto Porque o gancho é muito grande Presta a encoragem Mas dá para dar uma puxadinha que é só um pedacinho Faz reto bem na maninha Ajuda um pouquinho Vem reto, pra lá Vem reto, pra lá Pra lá Apagar, devagar Ele já deu Vem devagarzinho Vem devagarzinho Para o buco Para o buco Olha, está muito divertida essa caída Leda Eu quero ir de novo Não sabia que podia cair Eu te falei Tem que cair para ter graça Sem problema Pode ajudar Pode ajudar? Espera aí então Com a garcinha Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eeeeeee Tá bom, tá bom, tá bom Ele foi do lado ou ele deixou aqui? Não, tá bom Tá bom, tá bom Ele foi do lado ou ele deixou aqui? Puxa barro no rádio Ah, ele vai deixar... Ah, ele pega uma troca também pra fechar Eita, pera Eu vou pegar esse carro É porque... E aí, pergunta a gente que vai acabar Desgarrado Ou... Não sei Agora foi Agora foi O problema é que é o gordo daquele lado Entendeu, pesa Não, mas tava muito sem graça Passando aqui, tranquila, sem nada Isso mostra que o Jimny Ele é muito bom porque ele consegue resgatar um outro Jimny Isso Só que o Ford já afirmou a propaganda do carro Agora, colocou o gordo daquele lado? Não pode O gordo tem que ficar no ponto de trás Isso vai limitar, mas... Mas na bocura daquele lado, moço Se fosse desse, você ia falar, hein? Pode deixar como sempre tem antes Eu queria fazer uma bicicleta Não acaba com a pena Olha aí, você tava louco Vamos terminar agora Com a emoção Quer mais ou não? Lógico Olha a poça aí, ó Vira direita, vira direita, direita Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto, vai reto